Olá, estamos chegando agora com mais um programa Comunidade Urgente. Vamos ver o que é destaque no programa de hoje. Calor e baixa umidade agravam doenças no Maranhão. Aquecimento da água do mar causa a mortandade de sardinhas na grande ilha. Jovem de 22 anos morre após ser baleado em Avenida de Imperatriz. E ainda, Shopping da Criança recebe visita de craques do futebol brasileiro e internacional. Eu sou o Hélio Oliveira e o nosso programa já começou. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Comunidade Urgente. Aqui na TV Alternativa, canal 19.1, afiliada TV MEI no estado do Maranhão. Muito obrigado pela sua audiência e a sua companhia tão especial aqui com a gente. Agradeço você da capital São Luís, da grande ilha, de todo o estado do Maranhão, mas você também que está acompanhando fora do estado, por meio do celular, do tablet, do computador, do notebook, que nem a internet. Muito obrigado e continue ligadinho com a gente. Olha o calor e a baixa umidade tem agravado as doenças aqui no Maranhão. Na reportagem que vamos exibir agora, você vai ver medidas simples para o bem-estar. O sol não tem dado trégua nos últimos tempos. Agosto, setembro, outubro e novembro são os meses mais quentes do ano no Maranhão. As chuvas são mais escassas, tanto que a última tem mais de dois meses. Pelo menos aí nos últimos quatro ou cinco meses, mais ou menos, estamos vendo uma sucessão de alertas de umidade relativa baixa e também de ondas de calor. Está sendo muito frequente esse ano, mas é bom também lembrar que nós saímos de um período de aninho que foi muito forte no início do ano. Isso já prejudicou o nosso período chuvoso. Uma vez que o período chuvoso é prejudicado, o período seco tende a ser mais intenso. Então está tudo, na verdade, conjugado nesses problemas. Mas só que o nosso período, a prestação chuvosa, que começa pelo sul do estado, ela já começa agora no mês que vem, principalmente a partir da segunda ou quinzena de novembro. Isso tudo provoca uma sensação quase insuportável de calor. Quem precisa sair às ruas todo dia no chamado horário de pico, sabe bem o que é isso. Geralmente, quando eu estou indo almoçar, no restaurante universitário, a gente precisa. E também, caso eu tenha que vir um pouco mais rápido para a faculdade e tenho que andar no sol, é muito incômodo, em função do grande calor. Segundo a meteorologia, existe uma espécie de bloqueio entre as regiões centro-oeste e sul, que está impedindo a diminuição das temperaturas na parte mais ao norte do Brasil. No Maranhão, a umidade relativa do ar está dentro da média, variando em algumas regiões entre 40% e 70%. Isso significa que a possibilidade das pessoas terem problemas respiratórios é em menor escala. Além disso, pode haver desidratação, insolação, câimbras, problemas renais, pressão baixa e, em casos mais graves, infarto e acidente vascular cerebral. Por isso, é importante adotar algumas medidas simples e práticas para manter o bem-estar. Usar proteção contra o sol forte, boné, chapéu, guarda-sol, protetor solar e roupas com proteção UV. Diminuir o tempo de atividades físicas em áreas abertas. Manter ambientes fechados, sempre arejados e climatizados. Tomar banhos frios ajuda a manter a temperatura do corpo dentro do normal. Além de todos esses cuidados, a pessoa precisa ficar atenta também ao próprio organismo. Quanto mais tempo ela ficar exposta ao calor, mais líquido ela perde. Por isso, é importante andar com uma garrafinha de água ou, se estiver pela rua, não tiver como beber a água, encosta numa barraquinha, compre uma água de coco. Já vai ajudar a hidratar o corpo. Se hidratar ao máximo, porque se a umidade está baixa, nosso corpo também transpira mais, para compensar essa questão do calor. Então, para evitar qualquer tipo de problema de hidratação, é sempre bom se hidratar. Então, essa é a principal recomendação, inclusive da Reunição de Saúde Mundial. OMS, em regiões de clima mais árido e quente, a hidratação e a questão do protetor solar, das loções de protetor solar, são as principais recomendações. Além disso, é preciso se preocupar com as nossas fontes de oxigênio. É necessário enrigar. Então, a gente tem que se atentar para isso, justamente para mantê-las vivas e também para dar um conforto para a gente. Porque as plantas, elas liberam oxigênio, elas liberam essa questão do bem-estar, do nosso bem-estar. Então, é importante a gente manter esse cuidado. Então, está aí, né? Algumas recomendações muito importantes para que a gente possa, né? Para que a gente não possa, aliás, adoecer nesse momento de calorão que está fazendo lá fora. E no final de semana, milhares de sardinhas apareceram mortas na orla da cidade de Raposa, na Grande Ilha. Segundo estudo feito por pesquisadores da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, o aquecimento da temperatura do mar, causado pelas mudanças climáticas, é a causa da morte das sardinhas. O estudo aponta que esse fenômeno da morte dos peixes é registrado desde 2009 e se repete a cada cinco anos. Os especialistas chegaram a analisar outras possibilidades para a morte das sardinhas, como pesca irregular, poluição, envenenamento ambiental, morte pós-reprodução ou até mesmo causa natural. Mas a pesquisa concluiu que nenhuma dessas hipóteses tinha relação com o fenômeno que também já foi registrado em outras praias da Grande Ilha neste ano. A Secretaria de Meio Ambiente de Raposa destacou que o uso das redes, conhecidas como zangarias, também não causaram a mortandade das sardinhas. A morte dos peixes causa prejuízo aos pescadores, ao mercado inteiro da cidade, que vive da pesca e também do turismo. Então está aí essa cena lamentável que você está vendo na sua tela agora, essa mortandade de sardinhas em uma praia de raposa. Olha, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com outras informações. Não sai daí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL